Numa das movimentadas ruas de comércio de São Paulo, assaltantes fizeram clientes e funcionários de uma loja reféns. Eles foram obrigados a entregar celulares novos, mas a polícia chegou. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Os ladrões aparecem no depósito da loja com mochilas nas costas, procurando eletrônicos. Funcionários estão com eles. Nesta outra imagem, a vendedora mostra que o cofre está fechado. E então recolhe os celulares das prateleiras. Um dos assaltantes, não satisfeito, volta e pega mais celulares. E enche outra mochila. No piso superior tinha aproximadamente de 10 a 15 pessoas que eles deixaram trancados numa sala, né? E para efetuar o roubo mesmo. O roubo ocorreu nesta loja de móveis e eletrodomésticos na zona oeste de São Paulo. Numa área movimentada de comércio. A polícia chegou até aqui por meio de uma denúncia anônima. Ao subir no segundo andar da loja, se deparou com os criminosos prontos para fugir. Mas eles acabaram presos com 35 celulares. Todos os aparelhos foram recuperados e a arma apreendida. Os três homens não têm passagens pela polícia. A gerente da loja foi até a delegacia para registrar queixa. Os três homens não têm passagens pela polícia. A gerente da loja foi até a delegacia. Os três homens não têm passagens pela polícia. Legenda Adriana Zanotto